Uh, WQ, NÃO, NÃO, FILHO DE UMA MÃE E aí galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends E dessa vez um vídeo da Karma Por que? Porque como vocês sabem A Karma é um dos meus campeões favoritas E... Eu gosto muito dela E saiu um skin Maravilhoso Eu tenho skin da Karma mas eu acho muito feia Acho que a melhor skin da Karma era quando ela era a Karma antiga Era a clássica Enfim, a melhor skin dela é aquela e ponto Eu sei que saiu essa skin, eu gostei muito Eu ganhei essa skin Fiquei muito feliz quando ganhei essa skin Porque ganhar uma skin é muito boa Mas vamos a passiva dela, acho que todo mundo já conhece É o mantra Não, impeto ardente né Olha que bonito O que acontece? Quando você... Você já começa com a ult E quanto mais ataque básico você der Mais... assim, no inimigo né Ataque básico ou... é... É... Habilidade né Nas inimiga vai Diminuir um segundo do tempo de recarga da sua ult E essa ult ela fortalece qualquer skill sua Acho que todo mundo já conhece né Se não sabe vai saber agora É... É... Não... Eu também É quase deu ruim aqui pra nós Mas então É, vamos lá. A primeira skill dela é o chama interior, ela chama a galera de dentro, né? Mentira. É, ela joga esse raio de feixe de luz, de poder, de mantra, de catra, de MC Catra, não é catra, é carna. Mas enfim, ela lança a skill lá e dá um dão legal, dá lentidão, dá, é, uma vida gostosa pra gente. Beleza, consegui acertar, deu o shield e ninguém se lascou. Só o time de lá. Mas então, é, quando você ativa o, o mantra, né? É mantra? É. Antes de usar a skill, o que? Ele vai dar um dano em área, uma área maior, vai dar lentidão maior e, além disso tudo, vai dar outro dano, né? Vai ficar um dano absurdamente bonito, gostoso. Deixa eu acertar ela aqui. Essa é a partir da ranqueada, tô na minha conta platina 5, que graças a Deus eu tô quase conseguindo, é... Tô quase conseguindo recuperar a MMR dela, eu já tô com 49 pontos. Ah, eu não conseguia passar dos 15, tá ligado? Eu sempre perdi, ganhava uma, perdi uma. Agora eu consegui ganhar umas 3 partidas. É... Tá bem, tá melhor do que eu esperava. Deixa eu ver se consigo dar um engage aqui. Aí, beleza. Só ele não me... Ah, vagabundo. Vixe. Ah, velho, na hora da treta, né? Tu acaba pegando aqui, mas tá de boa. Ah, acho que não vai, ninguém vai falar lá. Eu espero que não. 411! Não acertei. Mas tá de boa. Eu peguei uma kill, eu podia voltar na base já, já vou voltar agora. Eu poderia fechar a Pedra da Visão, mas eu não vou fazer isso, porque a Carmen é um campeão de poke, eu não gosto de jogar com ela defensivamente, porque... Ah, sei lá, velho, porque eu sou muito ruim. Eu tenho muita maldade no coração. Enfim, eu também poderia comprar isso aqui, mas eu não vou comprar, porque eu preciso de post, eu preciso de mana, pra poder pokear. Vou comprar de sentinela mesmo, normal. Eu comprei uma pink, pra poder eu deixar ela lá e ela ficar mais tempo, né? Ficar de boa. E aí eu consigo dar uma enrolada a mais no mapa. É só eu colocar ela na hora que eu tiver seguro, né? Não colocar ela de uma forma que os caras vão tirar na hora. Eu tenho que fazer ela durar ao menos 3 minutos. Vamos lá, o W dela é decisão absorta. É quando você ativa, né, no inimigo. Você, por 2 segundos, ele trava o cara. Depois de 2 segundos, ele enraiza o cara por 1 segundo. Se você tiver usado o mantra, ele recupera 30% da vida no começo. É 30? Não, é 20, perdão. 20% da vida logo no começo, assim que você joga a skill. Ih, cacete, vai dar muito ruim isso aqui, velho. E quando você enraiza o cara, mais 20%. Então, isso é bom pra cacete, tá ligado? Porque tu vai... Ah, deixa eu só deixar a shieldzinha, então. Beleza, deixei a pink, vou deixar o meu trinket aqui. Eu só acho que eu botei a salar de muito cedo. Eu devia ter esperado pra colocar ela no... Nesse mato de baixo, mas não, não. Os caras estão mirra, tá tudo bonito, tudo amarradão, tudo gostoso. Deixa eu meter a cara aqui no mato, que eu sou doido. É, não tinha ninguém. Olha ele também. Bom, eu vim de Exaust, geralmente com a Karma eu jogo de Ignite, mas Exaust vai ser melhor. Por quê? Não cura, o ADC até pediu pra ele de cura. Mas, é... Eu achei melhor não, porque a Miss Fortune tem um ataque que ela diminui a cura, né, velho? Então não ia dar muito certo eu fazer isso. Aí, peguei. Então eu decidi vir de Exaust pra poder, sei lá, tentar segurar alguém, alguma coisa assim. Tomar Pok, hein, velho? Não toma de graça, não. Mas, então. É isso. O terceiro Shield, ela você ganha... É... Pode usar no Aliado ou no Minion, né? E isso... Rapaz, eu acho que o cara caiu lá, velho. O Thresh. Mas, enfim. É... Você pode usar no Minion e o Minion ele vai... É... Também ganhar velocidade de movimento e... É... Ah, cair. Voltei. Minha internet tá um lixo, galera. Sabe o que é um lixo? É um lixo, minha internet. Pra quem não me acompanha no Facebook, dá uma olhada lá na minha fanpage, vê o meu post sobre a internet. É... No meu Twitter também eu falo bastante, reclamo demais. Porque tá realmente muito ruim. Ih, peguei o Minion. E quem liga? Ixi, o cara caiu ali mesmo. Ah! Quase que tomou. Mas, double kill pra Catarina, velho. Acho que essa aqui vai ser suça. Oi, tomou. Vai lá, filha. Vai lá, guarda. Caiu. O Thresh. Ih, o Thresh caiu, velho. Certeza que ele caiu. E aí, o Thresh caiu. Tradição. O passo da revolução. O passo da revolução. Pega assim uma panha, velho. Mas, então, os caras pediram pra eu gravar, velho. Mas o outro caiu. Dá raiva aí, você vai fazer o que? Nossa, paciência, né, velho. Ahn... Não tem muito o que fazer. Só acabar logo a partida. Garantir os pontinhos. Porque, ninguém sabe se ele volta ou não. E aí, dá pra fazer uma parada maneira. Essa skin da Karma tá muito boa, velho. Eu gostei demais. Ah... Sei lá. Não tá aquela skin... Oh, excepcional. Ai, essa arma não. Vamos ganhar logo, velho. Acho que o jogo, quanto mais rápido a gente ganhar, melhor. Ainda mais quando tá com menos um, assim, que o cara cai. Vai direto, velho. Ganha o jogo e... Passa pra próxima. Bater pra próxima. Uh... Uh, Jarvão. Uh, não deu tempo. Não, meu time. Voltou o trash, tadinho. Vai tomar. Ih, cacete. Tem um tailão aqui, velho. Só sai. Só sai. Não, não. Kazika. Kazika. Tá, né? Oi. Como que ele errou isso aí, velho? Uh. Ah, é. Até que deu bom. Deu bom. No final das contas, não deu muito ruim, não. Você eliminou o inimigo. Rapaz, esse cara vai tomar um dive se ficar... Ah, não fica na torre, não, velho. Quando for assim, galera, que tiver ruim a situação, só tiver você na torre, velho. Vaza, mas vaza como você nunca vazou antes. Deixa cair. Não vale a pena você ficar. Porque você acaba morrendo e perdeu na torre do mesmo jeito, tá ligado? Quero fazer o dragão ali, deixa eu ir lá. Ajudar as aliadas, né? Aí você tá de roleplay comigo. Errou o smart. Tava sem. Ah, foi chegado. Sua equipe destruiu o motor. Aí é muito roleplay. Eu nem queria ir lá, velho. Fala mesmo. Fazer logo a cabeça da visão. Eu já consegui fechar também a sessão da ralinha velha, então já voltei o slow, já voltei a mana regen, já voltei a mais AP um pouquinho. Então fazer a bot de penetração mágica não vai ser muito bom pra mim agora, já que a gente tá sem visão nenhuma do mapa, tá ligado? Então, só chove. Acho que a Scarman é um suporte muito bom, velho. É, o pessoal gosta de jogar, muita gente joga com ela no mid também, mas ela suporta, eu acho muito boa, velho, muito boazinho de jogar. Olha o cara aí pelo lado que não deve. Olha o cara aí pelo lado que não deve. Coração e mente, pelo menos só. Ó, vai. Ai. Na hora, é errado. No lugar, é errado. Uzou as... Aí não, filho. Aí você se matou. Aí, tanquei, tanquei. Só sair. Show the boi lá. Vou usar meus potinhos agora. Ah, tomou Não matou Show de bola, consegui matar e matar todo mundo Nossa, a partida está muito tranquila, todo mundo ganhou a lane, todo mundo está jogando bem Ninguém está falando merda Acho que muito da galera não está falando merda, é o fato de a gente estar ganhando Mas ultimamente galera, eu não tenho pego mais tanta gente Oh, cacete Vai dar tempo É, olha só um NAR jogando muito bem né velho, é raro isso Mas então, é... Geralmente eu não tenho pego muita gente Troll E nem muita gente Thrustalk, tem um ou outro de vez em quando Mas a frequência diminuiu bastante Isso porque essa conta está no patina 5, afundada, cheia de derrota, tá ligado? Mas, ainda assim, está melhor Então, é uma prova de que, quer dizer, eu não sei se com vocês está assim também né velho Então, enfim, comigo está e eu estou muito feliz com isso Não está tendo mais tanto Troll né, nem muita gente entregando O que acontece mais é, entregar acontece, todo mundo faz uma jogada merda de vez em quando E as vezes a gente perde um partido e ganha É, por uma jogada errada Mas, ainda assim Eu não tenho visto muita gente É... Se xingando no chat, tá? E isso está bom Tem me dado uma esperança e uma vontade mais de jogar LOL, tá ligado? Eu tive jogando muitos outros jogos né, ultimamente É, estou jogando Dust, estou jogando Smite, estou jogando... É... CS Então, eu dei uma relaxada no LOL, tá ligado? E... O jogo continua sendo bom do jeito que era, tá ligado? Mas, eu tenho jogado ele com um pouco mais de prazer Porque eu estou mais relaxado, tá ligado? Não tem mais aquela tensão de jogar LOL, que eu tenho que jogar bem, que eu tenho que subir Que eu tenho que eita cacete, tem uns caras que... Eu... Deva clicar em pavimento Esse são só isso Que eu tenho que jogar O FPS deu uma caída ali? Eu fiquei com medo Que eu disse Pelo rede é massa ou você vai? É por quem é? Pelo rede é massa que você vai? O inimigo foi eliminado Tomou Tá sem ult, tá sem ult E a mana, cadê? Double kill! NÃO! NÃO! Filho de uma mãe Vagabundo Pegou meu double kill Tenso E eu acho que o Olaf quitou Tenso Sua equipe destruiu uma torre Os caras deram rede de kit, velho Quer dizer, eu não sei se ele deram rede de kit ou os caras deram rede de meds Ai, ele quitou com Com tristeza no coração Bom, tô sem mana agora pra mais nada Deixa ele dar B aqui Um B todo errado, né? Porque eu não tenho visão daqui Senti uma sentinela ali Ou foi esse Aí, foi Jarval Ô, macete Tomei o Demassa, tomei o Demassa, me ajuda! A Ah, pelo rei E aí, cacete, matou Pergunta se o Ginar perdão Tá bom, peguei duas assistências, morreu dois Foram dois por dois Não, três por dois Morreu o Kha'Zix, morreu eu, eu morri mais por causa do Kha'Zix, que eu tentei salvar ele Não deu tempo de dar o Exaust também, não é que eu morri por causa dele, né, velho Se eu tivesse deixado ele morrer sozinho, né, eu não teria morrido Mas isso não é legal de fazer Bom, como a Karma é campeão de pouco, você precisa de mana Eu posso fazer um cajinho pra ajudar a galera, mas como o jogo tá tranquilo Eu vou fazer direto cajado do vazio Cadê aqui? Vazio Que aí eu vou ter um pouco mais de dano, acho que dá até pra eu começar a fazer o Kha'Zix Que aí eu boto um pouquinho de mana regen Vamos fazer Home Guard Por que que eu não vou fazer Kha'Zix primeiro? Porque o jogo tá tranquilo, eu tô 3-1-12 Meu time tá todo forte, então quanto mais forte a gente ficar O Pouk tá sendo muito efetivo, tá sendo muito machucador E agora a gente vai matar todo mundo Olha os damage, que bonito, que lindo Que amarradão O Tê não tá ali O ideal não é nada, até você lutar por ele Bom, já tem dragão Ele não tem ar já, mas a galera tá avançando ali Eu vou lançar com eles Eeeh cacete, pulou o Tristão, eu vou matar Geraldo Vai lá minha filha, brilha Ah GG, quitaram 2 Ah não, não quitaram né, não votou não Vai estar de boa, 20 minutos Partidinha rápida, espero que vocês tenham curtido a Karma Foi mais uma gracinha que eu tava vindo mostrar E o pessoal pediu pra eu gravar lá, né velho Ahm... Eu não ia gravar, o pessoal falou Ah, grava aí, mas eu falei Então tá, vou gravar Acabou que deu pra ganhar Ah, caíram 2 lá, quer dizer, caiu um, o outro quitou Não sei se deu, ele deu rage ou se a galera deu rage nele Mas enfim, deu pra mostrar que a Karma tá bonita Eu gostei muito da skin Ficou bem legal, bem interessante Ah, já que ela não tem nenhum skin que preste Na minha opinião, eu não gosto de nenhum skin dela A não ser da tradicional e da nova, né As duas tradicionais, enfim É isso Amo vocês, até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui! Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr